Olá, a presidenta Dilma Rousseff visita hoje as obras de plataformas de exploração de petróleo no município de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Vamos voltar ao vivo ao Polo Naval de Rio Grande. O repórter Paulo La Sálvia tem as informações ao vivo sobre a visita da presidenta. Bom dia, Paulo. Bom dia, Malu. A presidenta Dilma Rousseff acabou de visitar aqui no Polo Naval de Rio Grande, localizado a 350 quilômetros de Porto Alegre, a P-58. A plataforma é flutuante. Ela pode produzir, armazenar e transferir petróleo, por exemplo, em alto mar, de uma plataforma para uma embarcação. Quando estiver em operação no litoral do Espírito Santo, vai extrair petróleo do fundo do mar na camada pré-sal. Terá capacidade de produzir 180 mil barris e processar 6 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia. Está recebendo um investimento superior a 1 bilhão e 340 milhões de dólares. Daqui a pouco, a presidenta Dilma Rousseff visita a P-55, em outro local aqui no Polo Naval de Rio Grande. A P-55 e a P-58 fazem parte do programa de aceleração do crescimento. O PAC-2 reserva para a indústria naval brasileira um investimento de 37 bilhões de reais até o fim de 2014. Voltamos com você no estúdio, Malu. Obrigada, Paulo. E daqui a pouco a gente volta com outras informações sobre a visita da presidenta Dilma Rousseff a Rio Grande. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. E daqui a pouco a gente volta com outras informações sobre a visitação do crescimento. E daqui a pouco a gente volta com outras informações sobre a visitação do crescimento.